O feriado foi movimentado em uma das ruas de comércio popular mais famosas de São Paulo. Há pouco mais de um mês do Natal, clientes lotaram a 25 de março na região central. A expectativa dos lojistas é de que as vendas aumentem 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A cópia brasileira do Jack Sparrow de Piratas do Caribe anima os consumidores. Um mar de gente, desde Alameda Porto Geral. O movimento causou o trânsito até a 23 de maio, que seria o acesso mais fácil para 25 de março. Cada ano fica pior, né? O trânsito, por exemplo, a gente não consegue chegar aqui, né? Eu vim ali do Brás pra cá, foi quase uma hora. Dois quilômetros que eu coloquei no GPS pra vir pra cá, duas horas pra chegar mais. Mas conseguiu comprar? Ah, pouquinho só, né? Porque a gente acaba não parando pra ver, né? Na 25 de março, o Natal já chegou. Ruas decoradas e muitos produtos natalinos à venda. Mas não é cedo pra começar as compras de Natal? Como tão cedo? A gente já tá, já estamos a tal. Até tem o Papai Noel aqui na 25 de março. Não, já tá na hora, que isso. Mais perto ainda você não consegue andar, porque isso aqui já tá um absurdo. Luciana comprou canudos enfeitados e taças decorativas. Aqui é o lugar onde os preços para o Natal estão mais em conta, segundo os consumidores. Fábio veio com a família da cidade de Arvorezinha, na Serra Gaúcha. A gente tá pretendendo levar uns produtos de desenho animado pra fazer o seriado de TV, pra fazer o aniversário do nosso filho, né? Que ele tem bastante. E roupa em geral, né? E bolsa e tal. Porque compensa a gente vir pra cá comprar do que lá mesmo, né? Porque a gente mora na cidade pequena lá. Então, se você for ver bem, não compensa. Compensa comprar aqui, né? De Itu e Utaba, no Triângulo Mineiro, veio a Mauri. Só pra carregar. A minha namorada tá comprando, a minha sogra tá comprando, a tia da minha namorada tá comprando e eu fico acompanhando. Comprei bijuteria, bolsa, essas coisas, coisas de Natal, um monte de coisa. Vale a pena comprar aqui? Vale, vale sim, vale a pena. E não tem dó do namorado de ficar esperando, não? Ah, é só um dia. A gente veio de longe. Conversando com os consumidores, a gente percebe que muita gente já recebeu a primeira parcela do 13º salário ou vai gastar pensando no que vai receber. A expectativa dos comerciantes aqui da 25 é de que as vendas neste fim de ano sejam 8% maiores. O movimento foi nas lojas e nas barracas de rua. A estimativa é de que cada consumidor gaste este ano entre 90 e 150 reais. Mas quem vem de outros estados vem preparado para gastar bastante e esperar um longo tempo pra voltar a frequentar essa loucura. É o caso de Fernanda, do Espírito Santo. Lá em Vitória é um pouco caro, aí vamos procurar o melhor preço aqui. Aqui vale a pena? Vale, vale a pena. Venhamos passear e venhamos fazer a compra também. Quanto que você pretendia gastar chegando aqui? Pouco. Pouco. Até agora a gente já gastou mais de mil.